Véspera de feriado e a rodoviária ficou assim, lotada. Gente pra todo lado, saindo e chegando em Londrina. E nas estradas, nada de diferente, né? Fluxo muito maior de veículos e várias famílias pegando a estrada. É, dia de feriado é assim, a cidade fica meio parada, com tudo fechado. E na maioria dos casos, as pessoas querem sair viajar pra ter um momento de lazer com a família, com os amigos, enfim, fazer alguma coisa de diferente. É, só que não foi todo mundo que conseguiu, não. E um dos maiores problemas foi o preço da gasolina. E os preços nos postos de combustíveis chegam a assustar. Esse aqui, R$ 3,99. O outro passa dos R$ 4,00. O último aumento anunciado pela Petrobras foi na segunda-feira e chegou a 10% no preço da gasolina nas refinarias no mês de setembro. Aí eu te pergunto, com esse preço, vai viajar ou não? Não, vou ficar por aqui. Pé na estrada mesmo, mas pra quem já tinha planejado. Ai, mas mesmo assim já tava pago, né? Aí tem aquela história, quem não tem cão, caça com gato, né? Se não deu pra sair da cidade, o negócio ia aproveitar por aqui mesmo. E olha só como ficou o Lago Igapó, principal ponto turístico de Londrina. Gente fazendo caminhada, correndo, andando de bike. Dá até pra tomar uma aguinha de coco ou, quem sabe, pescar. Também dá pra levar a família pra passear. Tá meio complicado e a gente vem se divertir da forma que tá mais prático, mais em conta. E é isso que a gente tá fazendo. O negócio é não ficar em casa, né? Afinal, nem sempre tem um feriadinho pra gente aproveitar um dia assim como esse. Olha aí. Fazer uma... Te perder a gordura um pouquinho. Dá pra se divertir também, né? Com certeza. Aquela história, não vai viajar, mas quem não tem cão, caça com gato, né? Caça com gato, é isso daí.